MÚSICA Devolução pro Alex, a bola na esquerda É pro grafite, olha o grafite aí Clareou, mandou na grande área A bola vai sobrando, vai lá o Nego do Brejão Mandou de novo, Janderson Vez Michael Felix faz o corte A bola cai no espécie do Janderson Tá no mano a mano, vai sair em velocidade Ele contra o Nego do Brejão Vez o jogo aqui na arena Grafite, traz pro meio Inversão é boa É boa pro Nego do Brejão Aí prendeu O passe era lá pro I'm knocking on the door, let me in, please Said they saw me leaving, there's no re-entry Ain't no way I left, cause you would never forget me Maybe they'll remember when I'm pulling up in Belize I ain't got no time I ain't got no time